Mas será possível que essa mulher não consegue dizer não? Sim, é pra já! Tudo tem que vir com uma história de pato. Eu tô pelas tampas com esse pato, mozinha. Eu tô por aqui com esse teu pato. Fecha esta matraca! Cavalo! Lá em Pato Branco teve uma manicura do nome Marlene, que foi abandonada pelo marido e também parou na polícia daí. Ah, por quê? Foi trocada por uma mulher mais jovem. Marlene não conversou. Foi no caramanchão, pegou uma tesoura de poda e cortou os dedos da outra daí. Que história é mais horrorosa, Boazena. Que coisa violenta. Nota violenta nisso. Ficou conhecida por Marlene poda daí. Nós estávamos lá no quarto e você foi arrumar. Nós viemos aqui pra sala, você veio atrás. Mas que coisa aflitiva, meu Deus do céu! Eu sou carente. Eu admito que eu sou carente, mas quando eu cheguei aqui não tinha conversa nenhuma. Doutora Arnaldo tava feito um dor, tacando pão no chão. Tchau!